Eu tive um tumor na tíbia de tanto impacto no Sandborgen que daí ficou um tumor ósseo. Você chegou a pensar aí, ficar preocupado que não poderia mais competir? Conte aí como é que foi essa parte aí. É, teve uma, tava, tava fazendo compressão, começou a crescer aí naquele tendão da tíbia que passa, aí o tendão ficava assim ó, aí toda vez que eu flexionava o joelho doía, esticava o joelho doía, flexionava o joelho doía, e isso tava me atrapalhando no Sandborgen, aí eu fui fazer o exame, bora ver o que é isso aqui, aí o cara, aí eu, ó, pra fazer o exame, é um tumor, aí eu fiquei preocupado, tumor, é, quando se preocupe não que é benigno, você pode tirar ou não, aí, aí eu peguei, é, quanto, eu já falei, quanto tempo é pra recuperação, ele depende de você, de como você, o seu corpo funciona, de como a sua recuperação, aí ele, não, de cinco a oito meses, aí eu vou ficar sem, esse tempo todo fazer sendo de bode, é, mas aqui quando você fizer isso aí, você vai melhorar bastante, eu fiquei com medo, eu tenho isso, é, vou fazer, aí teve uma época que tava, é, mais parado, vou fazer, fiz. Que ano foi isso, rapaz, um tempinho, né? Foi, acho, dois mil e, dois mil e quinze, dois mil e quinze não, quando eu comecei a faculdade, dois mil, é dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, é dois mil e quinze por aí, e daí, eu, é, fiz, né, tomou, tirei o tumor, grande, assim, o médico me falou, e daí, eu, eu não consegui lecionar, mas eu mesmo fiz, eu estudei, pesquisei, na verdade, fiz a minha, minha, minha mesma recuperação, fiz a terapia e fortalecimento, e daí, é, não, naquela época não tinha plano, não tinha nada, e até hoje não tenho também. E aí, tava, ficou, curou, e tá, beleza. Aí, o pessoal disse que eu ia fazer a cirurgia e você não vai ficar com o meu movimento, vou sim, por que não? Hoje em dia, eu faço os movimentos que eu não fazia antigamente, então, o pessoal disse que quando você faz cirurgia, não fica a mesma coisa, o meu ficou perfeito, e não sinto mais nada, não sinto dor nenhum, é, foi difícil de fazer a cirurgia, porque eu ia ficar muito longe do Sandborg, mas, valeu muito a pena, foi a cirurgia. Você focou na recuperação e... Recuperei rápido, mesmo de 4 meses, já dava pulando do Sandborg. Já tava treinando de novo? Já tava treinando de novo, porque eu tinha uma vida muito ativa, até minhas células se comportavam diferente de outra pessoa, entendeu? Sim. Até hoje eu tenho uma vida muito ativa. Aquele negócio da memória muscular também, né, que falam aí, né? A memória muscular. Massa. É muito importante. Legenda por Sônia Ruberti